E quem é o meu próximo? Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda a este nosso Sabor da Palavra, a esta nossa reflexão sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 37. Assim como o samaritano teve compaixão do seme morto que descia de Jerusalém a Jericó, Jesus Cristo também teve compaixão da humanidade, que se revolvia em pecados, em tristeza, em si mesmo. Por isso, ele se rebaixou à condição de ser humano e, por seu amor misericordioso, nos remiu e nos trouxe de volta à plenitude da vida, aquela vida nova, a experiência da felicidade e vivermos como irmãos e filhos de um único Deus. O ensinamento de Cristo é que saibamos retribuir o seu amor, levando-o mais adiante, agindo com misericórdia para com o nosso próximo. Somos convidados a retribuir este amor, agindo com misericórdia, como uma igreja samaritana, nos termos do nosso querido Papa Francisco. É a igreja ministerial, que todos vão ao encontro do marginalizado, que faz o movimento de encontro com que todos que jazem caídos nos caminhos sejam resgatados. Paz e bem.